Em Blumenau foi entregue nesta manhã na Vila Germânica o novo boulevard, um espaço que pretende entregar mais conforto aos visitantes e o primeiro evento que vai utilizar a estrutura é a Oktoberfest. Além disso, a festa neste ano está cheia de novidades. O Moisés Stucker preparou uma reportagem para mostrar para a gente. Olha só. Uma nova área coberta com 3.200 metros quadrados. O espaço, além de proporcionar mais conforto a todos durante as festas na Vila Germânica, vai receber também os eventos na cidade. Do maior patrocínio da história da Oktoberfest, que nesses seis anos quase 100 milhões de reais, e esse aqui vem dentro dessa perspectiva, desse equipamento, se somando aos outros dentro do parque. As novidades não param por aí. Neste ano, o acesso também pode ser feito por meio de reconhecimento facial e serve como ingresso para a Oktoberfest. Destaque também para a eficiência energética. Talvez uma das grandes preocupações que nós tivemos ao longo desses últimos anos é com segurança. E nós podemos afirmar que a Oktoberfest é o evento mais seguro do Brasil. Não só por tecnologia, mas pelo sistema de segurança que nós temos aqui pessoal. Enfim, é um evento extremamente seguro. A roda gigante que vem se somar, hoje a maior roda gigante do Brasil, itinerante do Brasil. Além de todas essas novidades, a Oktoberfest Blumenau também é uma festa inclusiva. Por exemplo, as pessoas com mobilidade reduzida terão transporte gratuito até o Parque Vila Germânica. E aqui dentro da Oktoberfest, elas vão contar com cadeiras de rodas para locomoção. Nós buscamos as pessoas com deficiência de Blumenau com agendamento em casa, sem custo nenhum. Oferecemos cadeira elétrica para elas, oferecemos todo um conforto diferenciado para que eles também possam vivenciar isso que é a Oktoberfest, que é a Oktober da gastronomia, da cultura e da tradição, que é aquilo que todo cidadão de Blumenau gosta e que o turista também quer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.